Hoje é dia de uma das cartas mais esperadas na série do nível 14 aparecer, é o Gigante Elétrico nível 14 no Clash Royale. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. Fala rapaziada, série zona do nível 14 voltando a todo vapor e no dia de hoje colocaremos o Gigante Elétrico no nível 14, mano. O que será que vai acontecer? Essa carta que ela já é, mano, absurdamente forte, principalmente assim, quando a gente não tem um counter direto a ela, uma construção e tal. Tudo bem que ela anda meio fraca devido a última atualização, mas ainda assim no nível 14 é pra fazer estrago, pelo menos é essa a ideia. Vamos ver se a gente consegue aí fazer isso nesse vídeo. Antes de mais nada, já vou pedir o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, bora lá. E rapaziada, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês o aplicativo chamado Project Z. Você que tá reclamando que não tem amigos no Clash Royale e sua lista de amizade está vazia. Você não tem nenhum clã pra jogar junto aí com seus amigos, telar também e até mesmo ser telado, galera. O Project Z, galera, é um aplicativo feito pra você conhecer novas pessoas. Seja aquele amigo pra você disputar um X1 aí, por exemplo, no Clash Royale, que seja pra você também achar sua namorada gamer. Bom, logo de cara, assim que você se cadastra, você já diz quais são suas preferências. Pra você encontrar e conhecer pessoas com o mesmo gosto, que seja gostos aí em comum e grupos também que sejam gostos parecidos com o seu. Aqui na tela inicial, por exemplo, logo de cara, a gente tem o botão de conhecer. Clicando nesse botão, o aplicativo já procura pessoas que vai ter o mesmo gosto parecido com o meu. Eu já clico aqui em encontrar um amigo e o aplicativo já acha algum amigo aí ou alguma amiga pra gente tá conversando, batendo um papo sobre os mesmos gostos, como por exemplo o Elie. Eu posso aí já abrir um chat com o Elie, mandar um oi ali pra ele, começar uma conversa e fazer uma nova amizade. Tem também a opção do chat, galera. Você pode tá conversando com outras pessoas através de texto ou também pode tá conversando com outras pessoas através de voz ou participar de algum grupo, alguma conversa ali e só ficar ouvindo o que essas pessoas estão falando. Então tem várias opções aqui no chat, como por exemplo ali amizades, era maldita, entre outros gostos que você pode tanto falar por voz quanto falar por texto também. Aqui nessa área dos grupos, são grupos que você pode tá entrando e acompanhando sempre aí pessoas que tem ali o gosto totalmente igual ao seu. Como por exemplo aqui ó, eu pesquisei Clash Royale, você pode tá participando de algum grupo sobre Clash Royale pra você trocar link de amizade e até jogar junto também. Olha que legal, galera. Se você gosta de futebol, você pode procurar ali um grupo do Real Madrid, por exemplo, até mesmo do Mengão. Então tem vários gostos pra todos os tipos, até mesmo de comida, de desenhos, animes. É um aplicativo que conecta pessoas e traz novos amigos. Bom, assim que você baixar o aplicativo, coloque o código de convite Artube, galera. A-R-T-U-B-E. É bem facinho, você vai tá dando aquela moral aqui pro Artubão. Não esquece não, galera. Código no aplicativo Artube. E muito obrigado Project Z por tá patrocinando aqui o canal. Galera, 3.2 é o deck Gigante Elétrico. Eu montei esse deck aqui justamente pra ele ser um deck um pouco mais leve, porém consistente pra gente conseguir fazer defesas. Ou seja, a gente ainda ficar vivo no jogo, não só jogar por tudo ou nada. Jogar realmente partidos onde a gente possa competir, mesmo que a gente não consiga chegar com o Gigante Elétrico. E na hora certa, na hora que eu achar ali legal pra gente conseguir ganhar o jogo, aí sim colocar ele no nível 14 na arena, já que a gente vai pro push. Beleza, galera. Já achei partida. Vamos que vamos. Pegamos o Longbater. Acho que é isso. E é o seguinte, mano. Já estou aqui esperando partida, esperando começar os jogos. Nosso oponente ainda não fez nada. Então, eu também não vou fazer nada, já que o nosso deck, ele não é tão leve assim. Porém, nossa... Quer dizer, nosso deck é até leve, né? Só que a nossa Wing Condition, ela vai ficar mais forte no dobro. Então, se ele não fizer nada, eu também não farei nada. Vou aguardar, vou ver qual que vai ser a dele. Se ele jogar ali, sei lá, alguma carta de muito Elixir atrás, eu já vou com tudo do outro lado, beleza? Ele colocou só um Espírito Elétrico. Vamos colocar, então, a nossa Pirotécnica em campo. Cara, se a Pirotécnica ficar viva é muito bom, vou colocar avançado o meu Gigante Elétrico. Beleza. Um Tornado aqui não seria uma ideia de jeito nenhum. Muito bom, muito bom. O problema agora vai ser esses Recrutos ali do outro lado. Meio que eu vou ter que dar uma Troncaves e ignorar o dano. A não ser que ele colocasse mais cartas ali junto a isso. Tá, mano, de momento não tá ruim não. Eu vou estar colocando um Tronquinho espelhado. Eu acho que é o melhor gasto de Elixir que eu vou fazer nessa partida por enquanto. 1.406 de vida, cara, é um bom dano. A gente já conseguiu um dano de valor ali. Essa teslinha vai fazer a boa. Na Tranquilha de Elbis, ele colocou ali um Espírito Elétrico também. Creio que é mais pra ciclar o deck, porque o deck dele não tá com tanto ciclo assim. É, beleza. Vou colocar uma Pirotécnica aqui em cima pra justamente ela tentar dar um atraso naquela maquininha dele. E já começar com o Gigante Elétrico de trás. Ele tá colocando ali avançado esses recrutas. Eu vou colocar então desse lado justamente o meu Gigante Elétrico. Se ele colocar alguma alternativa ali de construção, eu já vou dar logo um Terremoto. Eu acho que é justamente o que ele vai fazer. Beleza. Vamos dar um Tronquinho rápido aqui. O Gigante Elétrico que eu realmente quero que chegue na torre é o que tá chegando lá. Vamos colocar mais uns Esqueletinhos aqui. Beleza. Se bobear agora é uma questão até de dar dano com o nosso Terremoto. Então já vamos preparar um possível dano ali. Beleza. A gente vai tomar um bom dano do outro lado, mas... Dá pra segurar essa onda. Eu já vou tá colocando ali... Dessa vez eu vou deixar bater pra conseguir valor dela em campo. Coloquei um Gigante Elétrico no nível 14. Isso foi muito bom pra gente. Agora vai ser uma questão de espelhar o meu Terremoto. Vamos dar um Terremoto. Vamos dar mais um. E vencemos essa partida com o nosso Gigante Elétrico 14, usando mais pela defesa do que qualquer outra coisa. Na verdade, aquele Gigante Elétrico não chegou na torre dele. Ele serviu pra parar praticamente todas as cartas que ele tinha ali me atacando. E aí sim ele abriu caminho pro meu Gigante Elétrico nível 13 e levar a torre dele. Excelente primeiro jogo aqui. Conseguimos uma boa partida em cima de um deck que é muito forte no meta. E que se eu não tivesse, inclusive, o Gigante Elétrico e principalmente o Terremoto... O Gigante Elétrico espelhado e principalmente o Terremoto... Eu não venceria essa partida aqui. Mas de jeito nenhum, porque ele tinha eletrocutadores mais a jaula que segura muito bem. Beleza, galera. Segunda partida. Então, vamos que vamos. Vamos pra esse jogo aqui, galera. Pegamos o Fugo. Sfrom FR, que significa França. Cara, logo de cara a gente tem uma cabana de Goblins. Ao qual vai ser melhor eu fazer um ciclo aqui de Terremoto. Muito bom. Se ele tiver, tipo, muitas cabanas em campo... Como, por exemplo, sei lá, uma fornalha agora, alguma coisa assim... O nosso Terremoto vai fazer muito sentido. Eu não vou fazer nada por enquanto. Eu vou esperar pra ver se eu pego o valor aí com o Gigante Elétrico. Eu dou uma Tesla, sei lá. Ou simplesmente só dou um Tornadinho. Eu divido o dano e tá tudo em casa. Beleza. Eu acho que eu acabei gastando até demais. Vamos colocar uma Pirotécnica aqui, então. Se ela tiver valor na partida, seria excelente. Mas acabou não tendo. Beleza. Vamos colocar aqui... A nossa Teslinha. Eu vou esperar o máximo agora. Cara, se ele der uma cabana de Goblins, a gente vai usar o nosso Espelho de... O nosso Espelho de Terremoto. Seria fundamental ele dar agora. O mais rápido possível. Tipo, agora. Beleza. Vamos usar esse Espelho aqui. Vai cumprir a função. Vai cumprir o papel. E um Tronquinho ali na qualidade. Muito bom, cara. Não saiu ruim essa nossa jogada, não. De espelhar o nosso Terremoto. Tá? Eu vou colocar uma Pirotécnica aqui. Pode ser aquele Defy, não sei. Imagino que sim. Gigante elétrico com muito valor nessa... Nossa Senhora, mano. Olha o valor que ele deu na partida. O grande problema é que esse Gigante elétrico vai acabar voltando. Mas não tem problema. Só o valor que ele deu de elixir pra gente já tá... Meio que... Excelente nesse jogo aqui, mano. Vou falar bem real pra vocês. É... Beleza. Só o Esqueletinho pra gente ciclar o deck. Ele achou, inclusive, que eu ia tá colocando o Esqueletinho ali naquele carrinho de canhão. O que não foi o caso, né? Ele segue dando muito valor pra gente nesse Terremoto. Então, meio que não faz nem sentido eu espelhar agora o nosso Gigante elétrico. Talvez agora seria uma boa oportunidade da gente fazer um espelho dele aí. Vamos colocar ele de trás aqui. Beleza. E tá na hora de espelhar. Justamente pra matar essas cartas aí, ó. Que tão todas elas juntas. E não é má ideia a gente fazer isso, não. Vou dar um Terremoto aqui pra tirar tudo isso aqui de campo. Eu tenho que eliminar rapidamente essa Bruxa Mãe. Beleza? Consegui não tão rápido assim, mas... Beleza? Cara, o Gigante... Aquele Gigante lá, ele foi fundamental pra gente conseguir se defender, mano. Beleza? Ok. Mano, sério. O Gigante no nível 14 fez com que a gente conseguisse se defender até que de boa. Agora é só dar um... Tornadinho aqui puxando. Mais um Terremoto lá. GG, bom jogo. Levamos mais uma partida. Aqui foi fundamental, na verdade, o Terremoto no nível 14. Porque a gente tirava as cabanas de campo. Mas a hora que eu precisei colocar o Gigante elétrico no nível 14. Ele foi fundamental pra segurar tudo ali que tinha. Ele eliminou aquela cabana, eliminou o carne de canhão. Eu consegui, no último segundo, eliminar aquela Bruxa Mãe também. Ele foi fundamental pra fazer a defesa e eu continuar dando dano só nos Terremotos e só nos Feitiços. Vamos que vamos, então, galera. Terceiro jogo por aqui. Pegamos o Pernarte Papagaio. É o papagaio que fala demais, hein? E temos aqui, já logo de cara, um balãozinho. Que isso, cara? Ele logo colocou um balão com o Mineiro. Diretamente pra nossa torre. Vou tentar rapidamente fazer uma ativaçãozinha e conseguir. Cara, uma matchup teoricamente boa, né? Eu não sei ainda o que mais que ele vai ter com essas duas cartas inicial. Não sei se... Se for um lava, já muda um pouco, né? Mas se for só ciclo de balão, o que eu acho que é, pela forma de jogar inicial dele. Hum... Tá, eu vou colocar uma Pirotécnica de trás. E se ele colocar mais coisa com esse Mago Elétrico, aí sim eu coloco o Gigante. Inclusive, eu já posso estar colocando o Gigante Elétrico e pegando o valor nesse Mago Elétrico, mano. Justamente porque ele gastou essa Bola de Fogo. Um Terremoto aqui não seria má ideia de jeito nenhum. Direto pra Torre. Hum... Ele tem um Tornado também. Tá, ele tem um Tornado. Bola de Fogo. Guardinhas, beleza. A ideia vai ser justamente a gente conseguir levar com muito dano de Feitiço, né? Tem que ficar só de olho nessa Bola de Fogo dele. Porque ele pode tirar facilmente minha Tesla de Campo. O que seria um problema. E eu também já vou ciclar meu Terremoto. Ali pra conseguir mais um dano. Talvez... Hum... Ele tem Gigante Esquelito, mano. Beleza. Vamos colocar uma Teslinha por aqui. Beleza. A gente vai tomar só o dano de explosão do Balão. O que eu acho que é bem ok. Devido a situação que ia ficar essa defesa. Talvez eu pudesse espelhar o meu Tornado, né, mano? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos começar com o Gigante Elétrico de trás. Ele vai passar por esse Mago Elétrico. Isso não é ruim. Hum... Tá. Como eu quero espelhar e o objetivo do vídeo é exatamente esse. A gente vai colocar dessa vez aqui esse Gigante Elétrico na ponte do outro lado. Se ele der Tesla, a gente vai dar o... O Terremoto. Pelo visto, ele não vai fazer nada. O que me causa um pouco de estranheza. Tá. Ele demorou a raciocinar, na verdade, o que ele precisava fazer nesse jogo. Mas quando ele foi pensar, meio que já era pra ele. Na verdade, eu nem precisava colocar esse Gigante Elétrico. Só que eu só vou colocar pra gente realmente espelhar ele no jogo. E dar o objetivo principal desse vídeo. Finalizar muito bem com mais um Gigante Elétrico espelhado nível 14. Fechamos esse jogo. Nosso oponente não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele simplesmente tá perdido. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele sabia que eu tinha um Terremoto também. Ajudou demais o Terremoto estar nesse deck. Cara, ficou até um deck bom, mano. Se a gente parar pra analisar as Match Ups que a gente pegou, a gente conseguiu vencer até que de boa. Obviamente que teve muita resposta no nosso deck pro deck que a gente vinha pegando, né? Então, rapaziada, mais um vídeo da série no nível 14. Não esquece não, galera. Project Z aí. Vai estar na descrição o link pra vocês poderem baixar o app, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal, galera. Ativa as notificações pra você não perder mais nada. Não sai do vídeo não porque tá rolando alguma playlist aí pra você continuar no canal do Artubão Maratone aí o nosso canal com muito conteúdo bom de Clash Royale. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto! Tum!